Música Terça-feira, dia de Aprender a Comer e a Mariana Chaves, olá! Olá! Estamos com a nossa nutricionista de serviço, de serviço e para toda a obra, e hoje é julho, está calor, vamos falar de batidos e de sumos, porque o verão pede coisas frescas. Ora, a Organização Mundial de Saúde fala que devemos evitar adoçantes, açúcar, bebidas açucaradas e que devemos preferir a fruta fresca ao sumo de fruta. Então é que é que ficamos? Vamos beber sumo ou vamos beber batidos ou vamos comer a fruta inteira? Olha, o sumo de fruta, só fruta, tem muita frutose, acaba por, porque normalmente tem muita quantidade, não é só uma laranja, não é? São três, não é só uma rodela de ananás de 100 gramas e, portanto, acaba por, no nosso sangue, criar o pico de açúcar. O pico de açúcar é a nova inflamação. Exatamente. Portanto, eu acho é que nós todos gostamos. Então vamos entender como é que podemos fazer uma vertente boa. Claro que nunca comparamos com os refrigerantes, isso não é comparável, é realmente não tomar, mas aqui nos sumos e batidos vamos lá tentar pôr fruta fresca boa, daquelas que não costumamos, por exemplo, as congeladas, não é? Por exemplo. As frutas formais. Mas acho que temos uma oportunidade aqui. Uma oportunidade, mas para fazer bem, não é? É. Ora bem, a questão aqui é como é que damos a volta a isto, de forma a continuar a ter os benefícios da fruta, numa forma que nos sabe bem, como sendo um batido ou um sumo, não é? Uma coisa fresca, que escorregue e que não seja vinho branco. Olha, então, temos aqui quatro coisas que eu acho que temos que... Até porque, atenção, bebidas alcoólicas no calor não são... Como, aliás, as bebidas açucaradas, não é? Tu precisas de hidratação e hidratação. Exatamente. Exato. Olha, a primeira coisa é a quantidade da fruta que pomos lá dentro, não pode ser superior a uma porção de fruta. Portanto, tu usas um pêssego e depois juntas-lhe água. E tens que juntar mais umas coisas. O que é que são essas coisas? Tens que juntar uma fonte de fibra que permita que a absorção desse açúcar do pêssego seja de forma mais contínua. E aí que tu gostas de meter couve, pek choy... Já aprendi. Olha... Uns espinafres... Exato. Uns canónigos... Sim, mas sabes, um ou outro. Aí também tem que dar esse exemplo. E estes três que falaste, não sabe nada. Agora, não metam agrião, não metam kale. Isso é muito pior. Portanto, os canónigos para mim é o que funciona melhor. Os brócolos, a couve-pek choy, o pepino também, a alface também poderá funcionar, não tem grandes benefícios nutricionais. Agora, imagina, também podem ser sementes. Podem ser sementes de linhaça, já moídas, podem ser as sementes de abóbora, as sementes que as pessoas tiverem em casa e aí dou a dica das... Portanto, não pode ir com o grãozinho. Olha, a linhaça, se não tiver em pó, ela, na realidade, entra e sai do nosso corpo. Portanto, se estiveres a fazer um batido em que já lá puseste matéria para ser destruída e pôs as sementes de linhaça, provavelmente elas não se vão desfazer. Claro, se tiveres uma liquidificadora potente... Se elas empaparem, não é como a chia. Elas vão empapar um bocadinho, mas para isso é que depois metes a água. A água ou chá. Mas queria era dizer que... Porquê é que eu digo já em pó? Porque ou põem primeiro no batido, moem as sementes e depois é que metem a fruta. Ou então, se é para pôr primeiro a fruta e a seguir as sementes, esqueçam que elas vão continuar inteiras e depois podem-se alojar para quem tem divertículos, que é uma coisa que aparece mais com a idade. Pronto, não tem interesse. Mas outras sementes, há umas sementes ótimas que são as sementes de canham. São ótimas e não têm sabor nenhum, não é? No fundo. Exatamente. E são molinhas, não é? Mas, ó Judite, estás a tocar no ponto que é... Nós não queremos que este sumo seja uma coisa com sabor estranho. Queremos que seja mais parecido com o sabor da fruta. Claro. E as sementes de canham tem outra coisa boa, que tem uma mistura de fibra solúvel com insolúvel. O que é que se quer dizer? Olha, então é assim, a linhaça é maioritariamente insolúvel, é mais agressiva no intestino. Quem tem obstipação tem muitos benefícios em fazer essa linhaça. Quem tem obstipação, mas um intestino mais sensível, tipo síndrome de coluna irritável, beneficia muito mais de umas sementes de canham, que ao terem uma fibra solúvel, imagina assim, fibra solúvel, o que acontece? Ela absorve água e faz efeito de esponja. Ela cria uma massa que depois arrasta no intestino. Isso é bom porque vai limpando, não é? Exatamente. Limpa toxinas e, na verdade, não é tão agressivo. Portanto, tem essa vantagem. Para além disso, os sementes de canham ainda têm outra coisa ótima, que é, elas dão-nos proteína, que é o outro ponto que nós temos que acrescentar aqui. Os sementes de canham põem no iogurte. Perfeito. No kefir. Gosto imenso. Estás a aumentar o porte proteico do kefir. Olha, até estás a fazer uma coisa boa que é... Eu aprendi imenso aqui, pá. Fico muito contente. Mas imagina, há muita gente que escolhe os sekires por ser um iogurte que tem mais aporte proteico. Se nós ficarmos com o iogurte regular, mas adicionarmos sementes de canham, estamos a ter mais um aporte proteico. E o sekiro não é tão agradável, eu acho. Não é para todos, não é? Portanto, são essas misturas inteligentes e isso faz todo o sentido. Vegetais, sementes... Certo. E depois é assim, também temos aqui, não podemos esquecer tanto dos vegetais, as hortelãs e as folhas de manjericão, que não só dão um bocadinho de fibra, mas dão muito sabor. Pois é, nas limonadas então fica maravilhoso. Perfeito. Ora bem, e depois, ainda podes fazer o tal aporte de proteína com o quê? Olha, com o iogurte normal, que é fir que falas, perfeito. Uma oportunidade. Muita gente reclama que não adora o sabor, que não se adaptou ainda. Ali no meio nem se nota. Nada. Fica o sabor do pêssego e do hortelã. Também pode ser leite. Atenção, bebidas vegetais, as ditas bebida de aveia, bebida de amêndoa, não têm proteína. Não têm função. Estão ali apenas como se tivesse uma água. Certo. Portanto, acho que não são solução. É leite ou... Quando tu dizes leite ou bebidas vegetais, o leite não tem proteína? O leite tem. Ah, ok. O leite tem. As bebidas vegetais é que não. E o leite sem lactose? Tem proteína. Ok. Pronto. E depois tens o colagênio hidrolisado. O que é que é hidrolisado? Não pode ser em pó? Pronto, cá está. Quando lês as especificações, tem que lá dizer que o colagênio hidrolisado, que se não, não é a melhor forma de absorver-se. Colagênio é uma proteína. Normalmente só recomendo... E eu utilizo em pó, não? E ele vem em pó. Está perfeito. Imagina, há quem compra em cápsulas, há quem compra em pó. Neste contexto em que nós queremos... Para evitar tomar comprimidos. Claro. E neste contexto que estás a tentar é produzir uma receita que seja nutricionalmente ótima. Claro. Estás a fazer um bolo. Mas aqui é um sumo, não é? Exatamente. Pronto. Normalmente eu só aconselho o colagênio a partir dos 40 anos, portanto, malta muito jovem não precisa tanto. Não sei porque preciso, se calhar, pronto, estou a pôr prematuramente. Mas é isso. Mas faz sentido também, imagina, mesmo que não esteja 40, não tenha 40, faz sentido que eu porte proteína. Bom, e é bom para a pele, como sabemos, não é? Exatamente. Ora bem, também falas de outro tipo, sementes de canhamo, porque tem proteína, não é? É, exato. Portanto, fibra, proteína, é dois em um? É um dois em um. Tem três colheres de sopa, tens 11 gramas de proteína. E é uma proteína... E 11 gramas de proteína é bom? É bastante. Ok. É bastante. Imagina, um bife, normalmente, um bife de vaca, vá, que é uma dose normal, tem 20. Ok. Então, 11 é perfeito, é equivalente a um ovo bom. E tem outra coisa ótima, que é, tem gordura de ômega 3. Exatamente. E tem estas proteínas que falamos, é de alto valor biológico, ou seja, absorvemos bem. Assim como é o tipo de construção em aminoácidos, vá da proteína, como se fossem as pérolas, é muito semelhante à do ovo. Por isso, é uma excelente opção. E para além disso, também temos a proteína em pó, que pode ser vegetal. Chamados whey, não é? Exato. Olha, quando é whey, eu aqui tenho que fazer uma ressalva e vai, muita gente... O whey é a marca ou não? Não, é o tipo de proteína que se isola do leite de vaca. A questão é que há muitos estudos já a mostrar que a proteína whey, apenas ela isolada só com água, aumenta a insulina. Pode aumentar a insulina. Tem que fazer a ressalva que é pode. Não é com todos, mas é com um grande grupo. Então, só whey com fruta não faz sentido nenhum, não é? Quer dizer, se eu estou a dizer que só fruta não, porque aumenta a insulina, então vamos juntar um whey que também aumenta a insulina. Não é por aí. Mas não tem fibra? Tem fibra. A fruta terá alguma fibra, que não desaparece ou está minimizada, o whey não tem fibra. É proteína pura. Temos variações, que são as proteínas vegetais, de ervilha, proteína de canham, proteína de arroz ou misturas, pronto, que ainda não sabemos se aumenta a whey não a insulina. Esta aqui é a verdade. Mas pronto, são alternativas também para conseguir, com esta proteína, fazer com que a glicémia não faça um pico tão alto e, portanto, que não faça um pico tão alto de insulina. Ora bem, também temos a possibilidade de pôr outro tipo de frutas que sejam mais antioxidantes e anti-inflamatórias. Estamos a falar dos frutos vermelhos, não é? Sim. E sabes que eu depois sou aquela que, a pessoa que já experimentou fazer o peso que ficou com os canónicos e corte-lã e um bocadinho de proteína de sementes de canham, eu digo assim, bom, e agora, que está tudo no liquidificador, vamos lá aproveitar e vamos juntar coisas que nos beneficiam. Mirtilos, morangos, framboesas, amoras. Ou seja, é, estes donos... Por causa do fitoquímico. Sim, que se chama-se antocianina. Portanto, aqui estamos a falar de um benefício claro que é, mesmo que eu só tenha uma maçã para pôr, mas se eu tiver no congelador alguns mirtilos, eu deveria pôr uma chávena de café desses mirtilos e juntar. Mas imagina, também as uvas escuras e as ameixas que estamos, no verão temos bastante. Mas essas porque têm o revastrol, não é? Exatamente, um grande fitoquímico. Depois, usar chá verde em vez de água, também é uma maneira de juntar-se aqui outro fitoquímico. É um bom detox, não é? Exatamente, exatamente. Os brócolos, a pakishoy também... Sim, têm função também de desintoxicar, porque tem uma substância que até dá o cheiro, quando a pessoa corta, pica os brócolos, tem um cheiro, é uma substância que se chama sulforafano, que ela tem o poder, não só anticancerismo, como também de desintoxicar. E, portanto, se colocarmos lá... E mais, e mais? O gengibre, que é anti-inflamatório, pode ser... Agora não põem isto tudo, atenção. É um de cada vez. Açaí, que também, por ser rico em fitoquímicos, porque tem aquela cor bem forte, e depois, que uma ressalva, muitas pessoas vão pensar, então, e aqueles pozinhos, spirulinas, clorelas, sim, também têm... Mas estamos a falar de sabor, não se metam nisso, não é? Não se metam nisso, primeiro que tudo, quantidades mínimas. Vão estragar ali aquela coisinha boa que têm ali, não é? É, também acho. Enfim, há pessoas que se adaptam bem ao sabor, não é? Mas também têm que fazer uma ressalva que é, pode haver interferência com medicação, não é uma coisa que possam pôr a quantidade que quiserem, deveria ser utilizado por um curto espaço de tempo e não de forma prolongada. Ok. Portanto, não são, são os ditos nutrientes, assim, especiais, mas que temos que ter cuidado e não é sempre, tem que ter orientação. Vamos a exemplos práticos, queres-nos dar receitas? Quer dar duas, olha, uma de pêssego, parece-me bem. Toma, toca, 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 está tudo a tomar notas? Então vamos lá, primeiro, em termos de quantidade, aqui o meu conselho é sempre o mesmo volume em frutos e vegetais. Portanto, agarrar numa chávena de chá, uma xícara, daquelas que têm pêssego, e encher com pêssego. Cortamos um bocado de pêssego para lá. Se tiver espaço, meto um bocado de mirtilos congelados. Depois, noutra chávena, vou pôr pepino e canónicos. Meto tudo no liquidificador, uma rodela de gengibre sem casca, um bocado de água, e aí é a consistência que vocês entenderem que querem. Há quem goste mais líquido, há quem goste mais espesso. E duas colheres de sopa das sementes de canha. Está perfeito. Ok. Segundo, um que eu faço até com alguma regularidade, que é a chávena de chávena, de café dos mirtilos congelados, que disse mais uma ameixa, mas poderia ser 100 gramas de morangos, portanto é meia porção de fruta. Depois, juntar um florete, ou juntar duas folhas de couve pek shoy. Quando diz um florete, é de brócolos? De brócolos, sim, exatamente. E cru? Cru. Ok. Porque só consegues aquele benefício, aquela substância, em cru. Claro, em cru. Depois, um scoop de colagênio, normalmente os colagênios em pó trazem lá uma colher de medida. Sim, e não tem sabor nenhum. Zero. E um bocadinho de água chá verde. Ok. O colagênio ainda tem outro benefício, é que faz uma textura de batido. Pois faz, deixa ali aquele, tipo, mais aveludado, não é? É ótimo. Pois é. Tira a fome. Ora bem, há alguma situação em que faça sentido um sumo centrifugado, com aquelas centrifugadoras que parecem máquinas de 1912? É verdade. Próximo de cenoura, não é? Sim. Então, essas máquinas separam a fibra do líquido, há situações em que faz sentido, em que tu queres só ir buscar estes fitoquímicos, claro que vem açúcar atrás, não temos forma de o fazer, se o fizermos com fruta, mas imagina que fazemos só com vegetais. Portanto, estas substâncias dos brócolos que falámos, antica serígenas, se quisermos fazer um sumo em que pomos só brócolos e aipo e fazemos um shot, isto em situações, imagina, alguns doentes oncológicos muitas vezes optam por fazer esse reforço alimentar no seu dia-a-dia, não estamos a falar de suplementos, estamos a falar em ir buscar benefícios a alimentos. Também pessoas que têm um síndrome de má absorção intestinal, portanto, que sabemos que a fibra vai atrapalhar a absorção destes nutrientes, destes fitoquímicos e, portanto, na verdade, nós queremos dar em estado mais absorvível possível. Portanto, nessas situações, sim. Mais para vegetais do que para sumo, portanto, para fruta, não fazer nunca só com fruta, isso não faz sentido. E, portanto, acho que faz sentido em formato, assim, de shot, não é? Não é fazer litradas daquilo. Ok. Isso já não faz tanto sentido. Bom, vamos, se calhar, hoje ficamos para aqui ou ainda temos mais? Não, hoje ficamos para aqui. Já estamos a ultrapassar um bocadinho do nosso tempo, mas valeu muito a pena porque ficaram aí cheios de receitas para sumos, sumos de verão, sumos que ainda por cima sabem bem e fazem melhor. Mariana, encontremos-nos para a semana, como sempre, e até lá, bons sumos. Combinado, obrigada. Obrigada, um abraço. Obrigada. 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 Obrigada.